Tô vendo, até Juliana, gente, não se faz mais alunos como antigamente, meu Deus. Não, professora, é bebê no caderno ou no livro? Deixa eu ver aqui, vamos lá. Livro, livro, livro. Eu acho que tem um exercício pra gente construir, deixa eu ver aqui. Hoje, primeiro, a gente tem uma correção pra fazer, da 212, 213 e 220. Aí depois, a gente vai continuar, que nós vamos ver um grupo novo hoje. Que é o grupo das esponjas. Vou colocar o livro aí pra vocês acompanharem na tela, só um instantinho. Sim, uma pergunta. Sim, Mariana, pode falar. Eu tô ouvindo muitas vezes na internet, que pessoas falam e mostram. Que são mais quietinhos. Peraí, Mariana, só um instantinho. Vocês estão falando muito alto. Mariana tá me fazendo uma pergunta, eu não consegui entender nada. Quietinhos. Parece que eu tô com 50 aqui. Quietinho, todo mundo quietinho pra ouvir Mariana. Fala de novo, Mariana. Pedro, fala Mariana. Então, tia, é que eu vi muitas vezes na internet, que pessoas estão falando que se você olhar de 10 minutos a mais pro espelho fixamente, o seu reflexo sorriu sozinho. É verdade? Sim, sim. Por quê? Eita, claro que não. O que é isso? Tá amarrado. Claro que não. Eu já pensei que você acreditou nisso? Eu já pensei que você acreditou nisso? É que, Mariana, tem uma coisa... Tem uma coisa que só acredita, tipo... Tem uma coisa que só... As pessoas mais, assim, sabem que acreditam em espíritos, acreditam. Que o espelho é uma passagem pra uma outra dimensão. As pessoas inventam isso, cara. Mas, não. Não tem como isso acontecer. Eu acredito nessas coisas de espírito, mas eu não sou tão burra ao ponto... Não tô chamando de burra, pelo amor de Deus, mas eu tô falando. Eu não sou tão burra ao ponto de, tipo, pensar que meu espelho sorriria pra mim. Porque ele não quer ser jogado fora, entendeu? Porque meu espelho, ele é caro. Ele não vai querer ser jogado fora, entende? Então, ele não sorriria pra mim. Até porque, né? Eu sorri a com esse espelho. Vamos lá, então. Quando eu olho pro espelho... Na nossa última aula... A última coisa que a gente fez... Ó, quem tá aqui comigo tem que prestar atenção também. Página 212. Não, você tava em casa. Não, não, não. Ah, não? Na última pista, eu fui embora. Ah, tá. Então, na 212, ó, até deixei aí pra... Na apresentação, pra vocês conferirem. No finalzinho da aula, Pedro, eu coloquei essa informação lá em cima da 212, ó. Porque vocês iriam precisar dessa informação pra fazer a atividade. Quem não copiou, copie agora, tá? Deixa eu me explicar. Porque eu não vim. Porque eu não vim. Eu não vim porque eu não vim. E porque eu não... Porque eu fiquei doente. Aí, segunda-feira de mim, ó... Fala muito frio. Minha mãe não quis me acordar. Fica doente de novo. Tá, tá bom. Não tem problema. Então, vamos fazer juntos agora na correção, tá? Tá bom. Deixa então... Essa observação aí em cima da 212. Professora? Oi. Era pra fazer essa daí, que tá com essa seta, azul? Era pra observar isso aí. Pra poder conseguir fazer a parte de baixo. Tá? Aqueles quadros aí... Era só pra você observar. Vamos lá, então. Não, o coração, não. E? Tem o quê? Tem isso, não. Tem isso, não. Tem isso, não. Tem problema de coração. É... Olha lá, preciso começar a correntinha. Fala. Podemos. Pedro. Assim, eu... Pedro. Professora, eu voltei semana passada. Tá, não tem problema. Por dois motivos. Eu tava indo na presencial. Eu tive que começar online, porque meu irmão tá com Covid. E... E... Aí eu esqueci de acordar na quinta. Tá, tudo bem. Depois você pega a matéria com alguém, então. Tá? Tá bom. Caelana, já prepara aí as fotos, por favor. Agora, pra gente corrigir essa atividade, pra quem não fez... Que insuça. Vai ter que prestar atenção... Pra poder fazer junto comigo. Tá? Então, vamos lá, por partes, e acompanhando junto comigo, pra quem... Ô, professora. ...fez, conferir, e quem não fez, conseguir fazer agora. Oi. Olha, eu sei que essa pergunta que eu vou fazer não tem nada a ver com a aula, mas eu queria saber, porque eu tô meio que curiosa. É verdade que existe mais... Eu falo uns ligamentos no coração, que você fica muito, muito triste, mas elas podem se romper e você morre? Sim, verdade. Ô, gente, a aula é de fim, é praticamente... Como que acontece? Podemos, então. Pedro, para de falar. Bom, então, pra gente... Conteúdo. Depois, a gente pergunta outras coisas. Podemos, então, Davi? Quando não é o pessoal de casa atropelando com um monte de perguntas, são vocês aqui. Bom, então, pra essa questão, a gente precisava dessas duas informações que a gente anotou aí. A gente tem que ir com calma, senão a gente embaralha tudo e aí não consegue nada. Seres procariontes, ó. Os seres que são chamados de seres procariontes, eles são seres em que a célula não tem um núcleo delimitado por uma membrana, tá? Tudo que tá no núcleo da célula, o que deveria estar no núcleo, fica tudo espalhado pelo citoplasma. Isso são seres chamados de procariontes. Os seres eucariontes, eles têm células com membrana nuclear, que somos nós. Nós, seres humanos, nós somos seres eucariontes. As nossas células, todas elas, têm uma membrana no núcleo. Então, o nosso DNA, por exemplo, tá guardadinho lá dentro do núcleo. E esse núcleo, ele é protegido por essa membrana. Ele tem uma membrana que vai envolver esse núcleo, separando o núcleo do resto do citoplasma. Fala, Davi. Então, aí eles pegam o DNA que tá dentro do nosso núcleo, guardadinho dentro do núcleo da nossa célula. Depende da amostra que você vai entregar pro laboratório. Em todas as partes do nosso corpo tem células, certo? Então, o exame de DNA, ele pode ser feito em qualquer parte, por qualquer parte do corpo. Pode ser um fio de cabelo, pode ser um pouquinho de saliva, pode ser a amostra de sangue mesmo, né? Pode ser por uma amostra de pelos da perna ou do braço, aí de qualquer parte. Pela unha. Dá até pra fazer, sabe como? Quando a pessoa fuma, não fica aquela partezinha do final do cigarro? Por ali, aquela bitucazinha do cigarro, dá pra fazer o teste de DNA também por ali. Porque fica resto de saliva ali, e aí eles conseguem analisar. Então, qualquer parte do corpo tem célula. Se tem célula, a gente consegue ir lá no núcleo da célula, buscar o DNA, e fazer o exame de DNA, caso fosse preciso, né? Tá? Aí, no número um, ó. Muitas vezes, ao estudar os seres vivos, que foi o que a gente falou semana passada, é necessário identificar a sua classificação. Nesses casos, é comum o uso da chamada chave de identificação, que é isso que está mostrando aí na tela. Nela, a descrição de características que identificam o ser vivo em questão. Então, veja abaixo um exemplo de chave de identificação. Então, nós temos, ó, seres vivos procariontes. A gente tem aí as bactérias. As bactérias são seres vivos procariontes. Ou seja, o núcleo delas, né? O núcleo, ele não tem uma membrana. Todo o material do núcleo fica todo espalhado dentro do citoplasma da bactéria, tá? Seres vivos eucariontes, ó. Seres vivos eucariontes são seres vivos que têm uma membrana nuclear na sua célula. Aí, ele manda a gente ir pra letra B. Vocês não estão prestando atenção, o pessoal que está aqui na sala. Na letra B, diz o seguinte, ó. Oi. Mas como é que a gente consegue fazer isso? Sendo que é um negócio invisível. Como que consegue fazer o quê? Isso que você está falando, se for parmos, se for assim. Ah, não entendi. Isso que você está falando, isso é tudo. do DNA é com a ajuda do microscópio, né? Porque existem alguns seres que são invisíveis a olho nu. A gente não consegue ver. Por exemplo, uma bactéria, a gente não consegue ver. Mas se a gente colocar uma bactéria no microscópio, aí a gente consegue visualizar, porque ele tem o poder de ampliar as imagens. Aí na letra B, protozoários ou algas? Pedro, vou chamar a tia Bete. Protozoários ou algas? Tanto os protozoários quanto as algas, eles fazem parte do reino dos protistas. Que é um reino que a gente ainda vai estudar. Então a gente vai estudar o reino das bactérias, vai estudar o reino dos protistas, vai estudar o reino dos animais, dos vegetais e dos fungos. Um de cada vez, tá? Para a gente não se confundir. Aí os outros seres, sem seus protozoários e as algas, eles mandam a gente ir para a letra C. Que é o que que está na letra C? Apresentam cloroplasto, parede celular, de celulose, e realizam fotossíntese. Quem são esses seres, ó? São os seres que estão no reino dos vegetais. Não apresentam cloroplasto nem parede celular. Tanto o cloroplasto quanto a parede celular são estruturas que tem somente na célula dos vegetais. Então ele manda a gente ir para a letra D, ó. Alimentam-se ingerindo seres vivos ou parte deles. Quem são esses? Os animais. São o reino dos animais que a gente vai começar a estudar hoje. E alimentam-se absorvendo de matéria orgânica. Quando falo em matéria orgânica, são os animais que são chamados de decompositores. Que é o reino dos fungos, ó. Então aí, nesse quadrinho, está mostrando um exemplo de chave de identificação. Tá? Aí ele pergunta, ó. Agora que a gente vai começar a corrigir o dever. Identifique em qual reino são classificados os seres vivos apresentados nas seguintes fotografias. Para isso, utilize a chave de identificação acima. Escreva a sequência que você seguiu na chave de identificação até chegar ao reino de cada ser. Então, primeiro a gente vai escrever o nome do reino. Ó. Vamos ver se vocês conseguem descobrir. É comum encontrarmos bolores em alimentos em decomposição. Esses seres vivos não realizam fotossíntese e para se nutrir absorvem nutrientes presentes no ambiente. Qual é o nome desse reino? Animal? Quem sabe? Reino dos fungos? Reino dos fungos. Dos fungos. Reino dos fungos. Reino dos fungos. Davi não está prestando atenção, hein? Página 112, é. Bom, aí a gente tem que escrever qual foi a sequência da chave que a gente usou para a gente chegar nessa resposta aí que a gente deu. Quais foram as letrinhas que vocês usaram? Eu fui pelo jeito que o alimento estava. Ah, você só olhou a imagem e colocou o nome. É, pelo jeito que parecia que estava cheio de fungos. Tá, tá, tá bom. Só que a gente tinha que... Pedro, vou chamar a tia Bete. Está atrapalhando. Vocês não vieram para a escola para isso, para brincar. Bom, aí a gente tem que seguir aí o quadro. A gente passou pela sequência A, porque eles são seres eucariontes. Passamos pela letra B, porque eles são outros seres vivos, sem ser protozoários e algas. Passamos pela letra C, porque eles não apresentam cloroplasto nem parede celular. E também passamos pela letra D, porque eles se alimentam de matéria orgânica. Então, eles têm... esse grupo aí tem as quatro características aí desse quadro. A letrinha A, a letrinha B, a característica C e a D. Tem as quatro. Professora, quando você percebe que uma fruta está com fungo, está com fungo, não, está com bolor, mas a outra perto está sem bolor, você ainda pode comer a outra ou o fungo já está? Pode. A outra, sim. Agora, aquela que está com... É, porque falam que o fungo se multiplica bem rápido. É, não, mas aí se ela não está apresentando nada, pode. Agora, por exemplo, aí, nessa laranja aí, tem uma parte que está com fungo, a outra parte não está. Aí tem algumas pessoas que fazem o quê? Cortam a parte que está com fungo e joga fora e come a parte, o restante que sobrou. Aí, isso a gente não deve fazer. Por quê? Porque essa outra parte que aparentemente a gente não está conseguindo ver com fungo, já pode estar com fungo, sim. Só que não está dando para a gente ver ainda. Tá? Então, quando está assim, igual essa laranja aí, aí tem que descartar tudo. Tá? Entendi. Fechou? Oi. O que acontece se você for comer alguma coisa que tem fungo? Está com fungo. Não, não vai morrer, não. Tá? Só que, assim, pode dar uma intoxicação alimentar, você pode ter uma indisposição, pode dar uma dor de barriga, algo relacionado a esse tipo, mas matar não vai matar, não. Tá? Só não é bom porque a gente pode ter uma intoxicação alimentar por conta disso. Oi. É, parando para pensar, a tela do seu computador, tem até fungo dentro dele, da tela do computador. os velhinhos. Sim, às vezes, isso, às vezes dá sim. Às vezes dá sim, realmente. Porque eles estão em toda parte, né? Davi, parou, Davi. Agora, na segunda figurinha aí, ó, os musgos geralmente vivem próximo a locais úmidos, esses seres vivos realizam fotossíntese fotossíntese e suas células contêm cloroplastos. O tamanho varia de acordo com a espécie. Essa foto aí se refere a que tipo de reino? Não vou pedir para parar, mas não, tá? Vou mandar subir então agora. Eu botei do vegetal, porque do vegetal... Isso aí. Apresentou. Botei. Vegetal? Isso, vegetal. Isso aí. Eu posso colocar o vegetal? reino vegetal, pode, o reino dos vegetais, tanto faz. Musgo é um vegetal, sim. Ah, você pode comer? Não. Musgo? Musgo é vegetal? Musgo, ele é utilizado... Escarada, você pode comer. Em algumas ornamentações, assim, para enfeitar, mas a gente não utiliza na alimentação, não. Ah, tá. Quando a piscina está muito suja, dá também. Também, dá. Bom, aí, esses músicos, eles passaram por qual características? São seres vivos eucariontes, então, a letra A. A. E a B. São outros seres vivos, né, que é B. E C, porque apresentam cloroplastos nas suas células. O D, não é? Porque o D, ele já fala de alimentos que... 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 que se alimentam de seres vivos, né? Então, não é o caso desses vegetais aí. agora, nesse laranjinha, as esponjas vivem fixas no substrato marinho. Esses seres não realizam fotossíntese e ingerem o alimento de que necessitam. Seu tamanho varia de acordo com a espécie. que reino é esse? Reino animal? Reino animal. Isso é uma esponja do mar. Esponja do mar é um animal. Você sabe que a gente dá... Para que a gente dá uma esponja? Não é que eu tava querendo... Na hora que você perguntou, quem vai aprender esponja, vai perguntar se existe esponja com vida. Existe? Não, tem vida. Sim, é um animal. Tem vida. Nunca mais quero lavar louça. É animal. É animal. Eu vou ver se aqui, nós utilizamos todas as características. a louca com a mão agora. É, não é essa que a gente utiliza na cozinha, não. E essa é artificial. Essa da foto aí é uma esponja natural, né? Aqui, porque senão eu nunca mais tocava numa esponja. É, a que a gente usa na cozinha, não. Eu tocava, Juliana. Ela é artificial. Não é como se a sua esponja fosse chegar em você. Não é como se a sua esponja fosse chegar em você e você lavar louça e falar e aí, cara, beleza? Não, é só a esponja dentro do mar mesmo, tá ligado? Não, não vou. Ó, 213. Observe as imagens abaixo e leia as informações presentes na ficha. Nós temos a fichinha A e a fichinha B. na ficha A, a gente tem o nome científico dessa perereca. Temos a família que essa perereca pertence, ó. Temos a ordem, que é a ordem dos anuros, a classe, que é dos anfíbios, e o filo, que é do cordados, porque eles são animais vertebrados. Na perereca da letra B, a mesma coisa, ó. A gente tem A, o nome científico, a família, a ordem, que é a mesma, a classe, que é a mesma, e o filo, que é o mesmo. Só tá mudando aí... O reino. O reino. E o nome científico. Melhor, o reino não. O nome da espécie, né? Eu não entendo esses nomes científicos. Parece que eu tô falando grego. Dentro, a opção... É latim. As pererecas, elas pertencem a que reino? A que reino tem? Isso. Reino dos animais. Tanto uma quanto a outra, tá? A outra também. E aí? Os dois, ó. É nervoso olhar pra elas. Eu tô gostando desse capítulo. É um nível de largura, o... A pupila do olho. Eu não entendi. Por que que a perereca é tão bonitinha e o sapo é tão horrendo? A perereca é bonitinha? Da onde? Ah, mano, eu acho bonitinha. É, não. Elas são totalmente diferentes. Elas são... São de espécies diferentes. Sim, ela só pode ter um olho. É uma espécie... Ela é tão grande diferente. O olho é da segunda pele. Eu gosto de olho. Eu gosto de olho. Eu gosto de olho. Eu tô sorrindo. Eu não achei fofo. Se você achar ela bonitiva, eu não compro uma. Ó, o tamanho... Eu achei um tamanho também. É diferente, ó. Eu gostaria. Não. Eu teria em casa. Eu não teria na minha... Não teria na minha... Ó. É... Tem que pedir autorização no Ibama. É, você falou que até a formiga precisa. É. Na letra B, ó. Essa já é mais... Tem que ter o... O professor seu botou dentro das calças. Você pega uma coisinha também? Ó. Preciso da aula, Rita. Professora, você semana passada falou também que o professor seu vai ter botou dentro das calças. É, porque tem que ter autorização. Ele não tinha. Aí ele precisava viajar. Qual era o piolinho? Qual era o piolinho? Qual era o piolinho? Era o piolinho. Ah, é. É. Bom... Eu já tô jogando muito sangue. Eu queria até uma taça. Na letra... Na letra A. Em que reino esses animais, esses seres vivos, são classificados? Complete as fichas acima com a informação correta. Já completamos, que é o reino dos animais. Animais. Em seguida, converse com os colegas sobre outros seres vivos que podem ser classificados nesse reino. Exato. Quem se é a perereca? Quais são os animais que estão dentro do reino dos animais? Vaca,ροi,cabra,porco,argo, vaca,galinha, chato, vaca,boleta, cabra, bote, 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 cabra, vaca, galinha, galo, galinha, galinha, cachorro, né? Isso aí tudo, essa parada toda. Minha família é gato, eu sou gato. Ai, João, onde tu tira essa autoestima? Deixa eu ser iludido, por favor. Pedro e Davi. Eu não tô conseguindo ouvir o pessoal de casa, porque vocês estão falando mais alto do que eles. E olha que eles são a maioria, vocês são a minoria. Eu só tenho cinco aqui, parece que eu tenho cinquenta. Agora na letra B, ó. Identifique as diferenças e diferenças. Oi. Faltou um ali. Faltou um aonde? Bota gato, entre parênteses, bota eu. É, também, ser humano, exatamente. Ah, o ser humano não falou de preto. É, toma, Breno. Bom, bota o gato, bota o gato, bota o gato. Professora, professora, professora. Oi. Oi. Você me dá certo, professora? Não, 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 não. Deixa eu falar, eu, hein. Professora, grilo também faz parte do reino animal ou reino ancestral? Como é que é? O grilo também faz parte do reino animal. É, também, reino animal, também. Só que aí tá no grupo dos invertebrados, que a gente vai começar a estudar hoje. Professora, ó. Professora, coloquei o quê? Coloquei sapo, porco, borboleta, cabra, galo, galinha e João Pedro e gatão. Tá certo? E eu, Cristina, hein? Tá errado. O mesmo gatinha? João Pedro e gatão. Peraí, gente. Tá errado. É o gatão. Não sei. E o meu nick, meu cartão de gato. Não tem alguma coisa por dentro, né? Bom, voltando, então, lá na letra B. O pessoal daqui da sala hoje tá atacado. Dá pra ouvir. Dá pra perceber, professora. Dá pra ouvir. Nossa senhora. Pode ouvir hoje aqui. E identifique as semelhanças de diferenças. Davi. Meu Deus, vocês não estão prestando atenção em mim. Tá prestando atenção no colega. Ô, tia. Tia, tia Lime. Oi, Mariana. Faltou um animal. Bota aí. Panda. Panda, panda. Ah, é. Também. Eu gosto do panda. Então, olha o que a gente vai ter que fazer. A gente vai ter que voltar lá na fichinha dessas duas pererecas. E a gente vai comparar a fichinha A com a fichinha B. Vai usar a letra S pra quando for semelhante. E a letrinha D, se for diferente, tá? Então, vamos lá. Agora, deixa eu voltar aqui pra fichinha. Pra vocês verem. Primeiro quadradinho aí é o reino. Qual é o reino desses dois animais? Dos animais. Dos animais. Eles são iguais ou diferentes? Dos animais. Dos animais. Eles são iguais ou diferentes? Iguais. 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 Então, a gente vai usar a letrinha S de semelhante. Professora. Boa. Você perguntou assim. Qual é o reino desses dois animais? Ih, é. Já dei a resposta. É verdade. A gente está me preocupando tanto aqui com barulho, que eu já estou falando até besteira. Verdade. Já estou fazendo a pergunta e dando a resposta. É. Porque eu não estou concentrada aqui. Porque é muita, muita confusão aqui na minha cabeça. Esse fone já incomoda. A gente de máscara já incomoda. E com barulho na cabeça, imagina. Bom, agora nós vamos observar a ordem. A ordem. Na fichinha A, está escrito ordem dos anuros. E na fichinha B, está ordem dos anuros também. Semelhante. Eles têm a mesma ordem. Então, é semelhante também. É semelhante. Semelhante. Filo. Agora o filo. Filo dos cordados. Tanto na A, quanto na A, quanto na A. Semelhante. 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 Temos aí também uma semelhança. Ai, meu, a piseira quase voou para longe. A família. A família a gente tem. E lidar. Os dois têm essa família. Semelhante. 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 Pessoal online vai tirar 10 e o pessoal que está aqui vai tirar zero. Ai, que pena. Eu vou chorar. Vou chorar de tanta emoção. Semelhante. A classe. Nós temos aí a classe dos anfios. Semelhante. Os dois. Semelhante. Semelhante. Uma semelhança. Exatamente. Tem bebança. O gênero, ó. O gênero. Qual esse gênero? O gênero familiar? O gênero da A. Vou explicar onde está o gênero. Dendro. O gênero é o primeiro nome do nome Finti. Dendro. 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 Toda vez que eu pedir o gênero, vocês vão no nome científico e vão observar o primeiro nome. Se pedir a espécie, aí vocês vão observar o segundo nome. Tá? O primeiro nome é o gênero e o segundo nome é a espécie. Tá? Juntos. Dendro. 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 Mardro. Dendro. dá o nome maravilhoso na primeira família tanto faz é o nome da o gênero da espécie não é o gênero masculino feminino não é professora o seu nome maravilhoso né esse é o gênero dessa perereca aí não não tem os dois sexos cada um tem um sexo só que nessa espécie tem espécies do davi eu tô adorando mas eu quando terminar a aula eu vou lá na tia bete falar e hoje vocês vieram aqui na aula para brincar isso é difícil isso não é fácil porque tem que ter bastante atenção aí vocês estão fazendo já não veio na aula passada aí não tá prestando atenção eu falei para quem faltou a aula passada que não tinha problema que a gente ia fazer junto só que tem que prestar atenção porque senão não entende já é difícil vou dizer para vocês isso não é fácil é muito difícil isso essa parte aí é chatinha a beça porque tem que observar o primeiro nome o segundo nome então tem que tem que tem que ir tem que voltar tem que conferir senão a gente erra aí vocês estão fazendo brincando como que consegue oi fala joão a gente não é a gente não vai precisar escrever nenhum nome desses aí não né não 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 vamos não até porque se fosse não 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 vamos não eu queria escrever pelo menos escreveu do Aedes aegypti porque era só aquele né que a gente tava aprendendo e a gente tava aprendendo a escrever um nome científico então a gente teve que acabar decorando o nome científico do Aedes aegypti agora esse ano como vão aparecer muitos nomes científicos não tem como a gente decorar a escrita de todos tá então toda vez que aparecer aí o nome científico vocês só vão prestar atenção como curiosidade tá e aí a gente prossegue professor olha como eu sei falar o coisa da letra A o cara parece que o segundo nome parece que é Deus Rodopeplos o professor eu vou tentar falar o segundo Firlomedusa Hypotundrylis agora na letra C a gente vai ter que fazer a fichinha porque está em latim não está em português aí fica tudo esquisito ela já falou isso várias vezes eu acho que a gente está falando grego por exemplo perereca quando a gente passa isso aí para o português é o nome popular deles perereca, sapo, gato, cachorro professora? é esse nome aí cada um tem a sua espécie professora? cachorro canes canes familiares canes familiares da minha avó e o meu gato é peles catos professora qual é o país de latim? calopsita eu não sei tem que pesquisar não sei eu só sei assim os principais vamos na letra C já bateu o sinal a gente já deveria estar começando a matéria 9 ainda estamos corrigindo o dever vamos montar a fichinha dessa perereca aí tá? qual é a família da perereca? é só copiar lá de cima isso ilidai tá? e a ordem? isso é só copiar lá de cima também anuros anuros muito bem e a classe? anfíbrio isso anfíbrio por enquanto tá tudo igual filo cordados filhos isso é uma justiça o filo cordados muito bem que é o mesmo lá de cima também reino dos animais reino animal muito bem dos animais muito bem professora oi qual é o seu ser vivo? não se você não fosse humana qual é o ser vivo você queria ser? um golfinho eu adoro golfinho um golfinho eu queria ser um rango bom aí ele pergunta na letra D qual das espécies mostradas na imagem A e B provavelmente tem parentesco mais próximo com a espécie que é essa daí as duas são do mesmo gênero isso ah porque eu briguei com ele que eu falei que eu ia depois da aula ir lá falar com você porque tá vindo pra escola pra brincar e na aula passada na aula passada ele não tava essa matéria aqui é super difícil chatinha a beça aí ele não tava na aula conclusão tô explicando de novo com bastante calma tô fazendo junto com quem não conseguiu fazer quem faltou completar aí tava brincando aí quando eu falei que eu ia falar com você quando eu fosse embora aí ele acalmou a gente tá aqui pra tirar dúvida pra perguntar tem gente que tem problema com internet então o presencial é melhor agora eu vim pra escola pra brincar e não dá bom então vamos lá foi Ju que respondeu né Ju deixa eu olhar aqui professora é isso aí então vamos escrever isso professora professora só um instantinho qual das espécies mostradas nas imagens A e B provavelmente tem o mesmo parentesco então é a imagem A vai Richard ó se tiver um macho uma fêmea sim então não não tem como tem que ter um macho uma fêmea não é ó então pergunta oi e se for é verdade que quando ela for encostar com a pele da pessoa difícil de tirar porque gruda é ela gruda ela gruda sim mas não desse jeito que falam aí tá ela gruda sim porque tá vendo as patinhas dela que tem umas bolinhas na ponta ó é tipo umas ventosas que elas têm então elas grudam mesmo mas não desse jeito que geralmente a nossa avó que costuma falar isso né se uma pereré estudar na nossa pera só sai quando der uma trovoada quem costuma mas isso não é cientificamente comprovado não mas ela gruda um pouquinho sim pra tirar você vai ter que pegar nela né e tirar ela da sua pele bom quem costuma falar oi quem costuma falar mesmo não sei quem que costumam falar que quando a perna só sai com trovoada isso é coisa de volta só conta pra gente isso mas isso não é cientificamente comprovado só que vai machucar né porque ele tem espinho é bom aí pede pra gente escrever como que a gente chegou a essa conclusão aí a gente vai colocar assim ó pois ambas tem o mesmo precisa anotar no caderno não porque dá pra anotar aí pois ambas tem o mesmo gênero professora oi mas tem como trazer alguma infecção tem como o que trazer alguma infecção não não bom tem até algumas se a gente colocar a mão elas são tóxicas elas são venenosas tá e geralmente essas que são assim muito coloridas são exatamente as que tem um certo uma certa um veneno né então a gente tem que evitar colocar a mão nesses animais todos os animais que estão na natureza e que a gente consegue perceber que eles tem assim uma cor em destaque geralmente amarelo vermelho o vermelho então é sinal de perigo é melhor se a gente não sabe diferenciar se é venenoso ou não é melhor manter afastado tá porque pode ser principalmente sábio que tem sábio que muda de cor sim isso sim tá bom aí é 214 eu nem sabia eu tinha pedido pra vocês darem uma lida em casa oi brendo mas elas mordem oi elas mordem que é normal não elas mordem não 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 morde não eu já vi uma cobra professora isso só te tocar exatamente ô tia eu já vi uma cobra verde cobra verde a cobra verde é bem comum professora ela é bem comum geralmente quem mora em casa costuma ver mas ela não é venenosa não professora oi oi gangolo tem gangolo mata gangolo não só tem perigo tem o maior nojo tem o maior nojo desses bichos o gangolo só tem perigo se ele entrar dentro do nosso ouvido tá que bicho é esse que eu vou falar é gangolo quando a gente encosta nele ele fica todo enroladinho eu sei eu sei eu já matei tem nervoso no pé mas ele não tem veneno nenhum não só não pode entrar dentro do nosso ouvido ele eu já matei um um dia aí eu pisei em cima dele e matei eu comprei uma minhoca ontem professora eu desde criança eu desde criança escutei uma frase vou mostrar pra você antigamente utilizavam muito essa técnica hoje em dia eu acho que eu não sou muito professora desde criança eu escutei uma frase eu quero mostrar pra você na verdade fala Breno fala não te ouvir não te ouvir fala de novo sabia que tem algumas fitons não tem veneno sim algumas de o que? professora 220 é uma espécie de pobre a gente vai chegar nessa parte também agora vamos corrigir 220 desde criança eu escutei uma frase que eu quero muito saber se é verdade lá dentro do nosso ouvido tem uma cera que falam que aquela é tipo uma cera de proteção que não pode tirar isso é verdade? é verdade porque a minha sai direto só pode tirar o que tiver na parte externa da orelha tá? na parte professora ela vem lá de dentro ela vem e ela vai tirar aí não pode sim fala tô vendo que eu não vou dar matéria nenhuma meu Deus ai tem eu nunca ouvi falar de tubarão-limão tubarão-limão professora nunca ouvi falar ele tem uma coberta de água professora oi teve uma vez que minha mãe foi me levar em alguma galera de tirar alguma coisa do ouvido eu esqueci como se chama isso essa função aí nisso quando a mulher foi tirar tinha uma pedaço de cotone dentro do meu ouvido meu Deus não, não pode colocar assim muito dentro não tem que ser só na parte de fora professora não pode colocar eu quase fiquei surda por isso, tá? é porque tem uma membrana ali que é por onde a gente escuta eu quase fiquei surda por enfiar a cera lá dentro não pode eu já acertei nossa membrana muitas vezes porque às vezes direto eu fico com dor de ouvido e nem porque eu uso muito o cotonete é tem que tomar cuidado eu fui colocar uma vez o cotonete lá dentro só que na verdade o cotonete ficou na minha orelha e eu dei com a orelha no sofá e eu quase fiquei surda porque o cotonete entrou e teve um cara que ficou surdo uma vez na minha família ficou surdo de ouvido professora sabe o que o meu brilho já fez? eu fiquei dois dias com dor professora tem que tomar cuidado deixa a professora dar matéria amanhã a gente fez pergunta amanhã o lado dela mesmo veram é o último depois só no final fala meu frio não estava vendo ele tem uns 10 anos ele tem um problema na cabeça eu acho não ele tem na verdade só não sei qual eu esqueci ele está vendo o filme no telefone no youtube ele está vendo o cara era mentira até a montagem eu acho aí o cara estava pegando a água botando o lápis dentro do ouvido aí o lápis levou a água com a água o que o menino fez? ele foi tentar botou o lápis dentro do ouvido botou a água o lápis ficou preso ele tentou tirar quebrou o lápis ele fez com o hospital é com certeza mas está tudo ainda eles são tão devolvidos professora eu sou do mula ó vamos lá no número 1 por meio da linguagem as pessoas se comunicam nomeiam objetos e definem ideias e conceitos abstratos muitas palavras só existem em determinadas línguas pois servem para conceituar seres objetos e experiências que fazem parte da realidade daquele povo letra A qual é a importância da linguagem para a evolução humana? muito importante porque senão não poderemos falar tirar dúvidas e etc muito bem então vamos escrever aí quem colocou diferente? tá não tá certo que comunicar isso também tá certo seu Pedro transmitir conhecimentos por favor quem mais colocou diferente professora como eu quero falar uma coisa que não tem a ver com a matéria no final da aula posso pedir uma pergunta? pode ok agora letra B converse com um colega sobre a importância da linguagem de sinais para as pessoas com deficiência auditiva quando já que a gente tá falando aí de colocar as coisas no ouvido que não pode colocar porque senão a gente pode ficar surdo quando a pessoa ela já nasce com essa deficiência qual a importância dessa linguagem de sinais? o que vocês acham? é importante porque senão eles não poderão se comunicar com as pessoas não poderão se dar ajuda como se estassem sofrendo alguma coisa e quando a pessoa tem alguma deficiência ou nasce ou adquiriu ao longo da sua vida uma deficiência auditiva foi desenvolvida essa linguagem de sinais para que ela consiga se comunicar com outras pessoas só que para ela conseguir oi é não alguns não choram mas eles dão aquele tapinha para o pulmão dele começar a trabalhar né a funcionar sozinho e ele conseguir respirar normalmente não então esses sinais eles servem exatamente para isso para que a pessoa não fique sem comunicação né com uma outra pessoa então foi desenvolvido professora a linguagem de sinais foi é também importante porque senão eles não poderiam pedir ajuda como se também como se estivesse sofrendo hoje em dia hoje em dia tem todas assim algumas estratégias né que essas pessoas que tem deficiência auditiva possui para facilitar também o seu dia a dia por exemplo teve um dia aqui que eu fui dar aula no sexto ano e eu não sei o que aconteceu que ativaram no teclado a função de deficiente auditivo então tudo que eu tudo que eu digitava no teclado falava aqui no meu fone as letras que eu estava digitando então por exemplo se eu estava escrevendo animais aí ficava A-M-I-M-A-I-S tudo que eu digitava falava aqui aí eu falei gente que coisa tinha aí quando eu fiz tinha alguém né algum professor acho que sem querer tinha ativado essa função do teclado e quando a pessoa não não enxerga né e ela quer digitar alguma coisa que aí o deficiente visual né quer digitar alguma coisa ele aciona essa tecla auditiva e aí tudo que ele digita no teclado ele escuta pelo fone a letrinha que ele está digitando aí ele sabe se ele está digitando certo ou errado então hoje em dia a gente tem vários meios né da gente se comunicar mesmo aquelas pessoas que tem algum tipo de deficiência professora oi pode ajudar também na não quer dizer pode ser importante também quando eles forem pedi abre comida essas coisas dentro do que abre tem tem como ser surdo só de um lado de uma orelha só tem sim como sabe faz um teste quando a gente nasce lá no hospital mesmo a gente faz um teste que é chamado de teste da orelhinha e aí o médico ele já passa o diagnóstico para os pais mas ó ele escuta direitinho não tem problema nenhum agora quando essa deficiência ela vem depois nasceu ouvindo e depois é que ficou surdo né ao longo da vida aí também já existem exames que identificam se a pessoa está conseguindo escutar bem ou não Oi Isabela não professora é fica embaçado porque você tampou já tem que esperar um pouco tem que esperar um pouco professora Oi é pode utilizar também quando eles forem pedir algo para o alivio ou comida ah sim o professora teve uma vez que eu já fiz o alivio aditivo bom vamos no dois agora leia a manchete e responda a questão Brasil já teve mil e quinhentas línguas indígenas hoje tem apenas cento e oitenta e uma vivas é sim tinha né não diferente converse com um colega sobre a importância de preservar a linguagem de um povo como as faladas pelos indígenas brasileiros e ensinadas ao longo das gerações bom a gente sabe que o Brasil né ele é colonizado quando os colonizadores chegaram aqui já tinham os indígenas aqui professora por sinal né espalhados pelo Brasil inteiro então cada grupo indígena que hoje a gente sabe que existem vários é tem o capajós tem o yanomones tem vários grupos indígenas cada um tinha a sua linguagem eles criavam uma maneira né de se comunicar que é a linguagem de acordo com aquela tribo então são várias tribos pelo Brasil cada uma tinha a sua língua específica só que como essas tribos elas desfazendo o que eram 1500 línguas hoje em dia restaram apenas 181 né porque deixa agora tem até agora né e se a gente analisar os grupos indígenas que a gente tem pelo Brasil também diminuiu né alguns correndo e aí a tribo acaba diminuindo também de tamanho umas vão se unindo a outras também e aí vão utilizando um outro tipo de língua hoje em dia até eles sabem falar também o português né quando passa na televisão vários indígenas falam alguns também né alguns por causa desse convívio fala Isabela para você o brasileiro está falando então é olha o que Isabela está falando aqui interessante a pergunta dela eu já vi isso também teve um dia que ela estava assistindo um vídeo e aí apareceu um vídeo de um indígena né fazendo um vídeo o índio era youtuber tem como ah do tiktok tem como ter acesso a isso hoje em dia sim porque muitos já saíram das suas tribos e foram para a cidade então não sei se vocês viram esse último The Voice que teve uma indígena participou ela era cantora eu não gosto muito de 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 algumas aldeias que tem internet tem algumas aldeias até hoje em dia que não usam mais aquela estrutura da OCA tem casa igual a nossa mesmo de tijolo sim mas já tem já ainda mais hoje em dia tem celular de repente tem até celular eles tem até celular de repente professora vendendo os artesanatos deles eles ganham dinheiro vendendo professora é plantando também mas é mais com artesanato aqui na escola a gente já teve já vários grupos indígenas que eram aqui e aí toda vez que eles vêm se apresentar aqui na escola eles trazem o artesanato eles vendem aqui para os alunos arquifleche depende do que é tinha coisinhas baratinhas por exemplo um brinquinho de peninha era baratinho mas quando era um cordão o arquifleche também era caro sim sim tinha coisinhas avisa quando vem tem arquifleche tem aquelas arabatana que é aquele instrumento que eles usam para capturar alguns animais né então eles tem também ai meu Deus do céu vai cair vai fazer um barulhão aqui ajeita isso Pedro professora o que bom agora no 3 ó essa 2 era só para a gente conversar no 3 pite uma vantagem do polegar em posição oposta aos outros dedos da mão ó o nosso polegar ele está em posição oposta a esses dedos aqui eu falei para vocês que o macaco é a única coisa que é diferente da gente é porque o dedinho dele é assim colado tá não tem facilita pegar objetos essa parte aqui isso muito bem como a gente tem o dedo polegar oposto a esses a gente consegue fazer esse movimento aqui ó que é chamado de movimento de pinça que os macacos não conseguem fazer é movimento de pinça pegar algumas coisas com delicadeza pegar um pincel eles não não conseguem fazer isso eles fecham a mão toda ó vai fazer barulho tô avisando vocês concordam comigo que o macaco é até mais eu acho que o macaco tem até um eu cara eu acho o macaco é bem mais inteligente do que os seres humanos é isso aí é comentamos semana passada que os animais não têm inteligência eles têm extinto é diferente é mais eles são bem mais espertos uuuui daqui a pouco vocês vão ver o que um macaco não tem mas não não tem inteligência eu já vi nem se leve é senhora sabia que eu vi um vídeo o cara ia dar um biscoito pro macaco o macaco pegou esse biscoito que ele deu pra ele pegou o pacote todo depois é mas a gente não pode considerar isso como inteligência não mas o macaco invadiu um banco roubou tudo nossa isso não acontece mentira não 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 é o uso dos macacos não tem aquele negócio drive-thru não tem aquele negócio drive-thru podemos ir pra 221 peraí pode completar aí o número 3 você viu drive-thru senhora qual o nome da caixa do drive-thru lá de McDonald's lá que eles não gostaram como é que é qual o nome do negócio drive-thru lá não tem outro nome a caixa que ficou dinheiro então o cara tava trabalhando lá o cara tava com o macaco dentro deixou a janela aberta a janela do cara lá tava aberta o macaco saiu da janela entrou num negócio uma breve pro ar e roubou o dinheiro o dinheiro ah o dinheiro ah meu Deus eles são astutos mas isso não é inteligência não é que eles são astutos eles fazem essas besteiras mesmo depois jogam nas pessoas verdade ó sim ó agora vamos na 221 tem outra coisa pra gente fazer matéria ou não é isso eu nem vi não sente nada não não gobe não agora a gente faz perguntas sobre os animais que estão assim na foto bom olha só vamos observar esses animais alguns aí eu acho que vocês já viram na natureza né outros não sei outros talvez não tubarão né fica no fundo do mar de repente a gente nunca viu só em documentário mas assim no cego é fácil da gente a gente passou um aqui na minha casa a joaninha também a andorinha também a estrela do mar também só quando a gente faz mergulho né ou não vai em alguma região assim que tenha bastante professora oi é caminhoca tirando o tubarão-limão e a estrela do mar todo mundo já viu o resto dos animais é o que a gente vai fazer aqui oi eu tenho uma dúvida ó por que exemplo o peixe boi ele é um mamífero que é um peixe certo não ele é só um mamífero esse mas pelo mesmo tempo que ele é peixe o que é bom o que é que ele é peixe ele tem que respirar fora d'água sendo que ele pode respirar fora d'água também não sei como é que é Mariana peraí só um chantinho por que o peixe boi só respira fora d'água por que que não respira dentro d'água então porque ele é um mamífero só quem consegue respirar debaixo d'água parou os dois aí só quem consegue respirar debaixo d'água são os peixes como ele não é peixe e o boi não é? não o peixe boi não o peixe boi é um mamífero aquático peixe boi golfinho baleia isso tudo são mamíferos aquáticos os mamíferos aquáticos toda vez que eles precisam respirar eles tem que vir até a superfície pegar o ar da superfície do ambiente pegou o ar aí eles vão e descem de novo aí eles ficam mais um tempo ali no fundo quando precisam respirar de novo eles sobem de novo professora 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 o que você está perguntando professora se é verdade se os gostinhos se é verdade que os tubarões tem medo de golfinho não não tem medo não fala Juliana nada não não eu vi um negócio de que eu vi um negócio de que baleia não consegue colher um ser humano o que? então vamos observar é sério foi que eu vi mas eu não sei se é verdade nós vamos nós vamos classificar essas figuras aí em dois grupos tá então vou colocar uma uma informação aqui em cima pra vocês copiarem ó vocês vão colocar aí em cima do lado do reino de animais ó vertebrados possui professora foi é é é é é é é é professora uma pergunta rapidinha é é só porque eu fiquei com muita curiosidade disso um tempo atrás o tio a verdade é que uma baleia ela não consegue engolir um humano por completo por completo é ótimo ou não consegue engolir um humano não não consegue mas tem uma que consegue tem alguma a baleia cachalote ela consegue a garganta dela eu vi que ela não consegue mas tu pode morrer por um lado que tem na barriga dela beleza ela também eu vi que ela eu tinha visto que ela não conseguia eu tinha visto que ela não conseguia viu o tio tava vendo um vídeo de baleia ontem por isso que eu trouxe ah é muito bom eu não sabia que teve um dia que eu tava eu achei a informação aí em cima e agora a gente vai classificar esses animais o boto cor-de-rosa existe? o boto cor-de-rosa existe? existe existe na Amazônia na Amazônia tem um monte ainda tem né porque também tem uma quantidade reduzida tinha bem mais mas ainda tem sim vamos reproduzir? tem 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 sim a senhora tem uma pergunta a senhora não agora vamos fazer o dever daqui a pouco mais perguntas senão a gente não consegue terminar a última a última tem aqui o osso dela aqui embaixo tem muito tem sim só que varia né pela espécie quanto maior a serpente for mais ossos ela tem a amazônia? pode 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 a amazônia? pode a mandíbula de algumas né se distende aumenta bastante pronto professora sabe da descoberta? você sabe da descoberta? também pode olha só vamos lá rapidinho não você não pode cantar aqui não professora de cara comigo mano lá no seu lugar professora professora eu quero falar um tempão professora eu não vou deixar eu pedi primeiro para todo mundo eu falei que é para a gente fazer essa questão aqui primeiro e daqui a pouco eu respondo as questões senão a gente não consegue terminar é uma coisa rápida professora é porque João daqui a pouco João pode falar uma descoberta aqui daqui a pouquinho também Nátaly vamos só terminar isso aí ó vamos classificar essas seis figuras usando a letrinha V para os que forem vertebrados ou seja que possuem coluna vertebral e a letrinha I para os invertebrados ou seja que não possuem coluna vertebral tá o morcego que letrinha que a gente vai colocar do lado da palavrinha morcego V Davi já respondeu aqui V muito bem de vertebrado a estrela do mar invertebrado invertebrado muito bem a letrinha I o sumarão invertebrado invertebrado vertebrado V também muito bem a joelhinha eu falo vertebrado muito bem invertebrado fazendo de vocês também tá você tá pedindo a andorinha vertebrado andorinha V muito bem e a minhota invertebrado isso letra I invertebrado agora Natalie pode falar o que você queria falar que é isso professora era eu eu vou te botuleiro vai estar mas vocês perguntam muito ela quase não pergunta deixa ela perguntar aproveitando você sabe da descoberta de encontrar um fóssil novo eu vi eu vi até minha filha que me chamou pra ver não te ouvi agora o que você falou assim eu não tirei print pra mostrar mas ela tá precisando o Google que vai lá pra gente é enorme tentaram pegar o fóssil mas ele desfez uma parte isso pegar quem? minha filha tem nove que? ó tá no quarto não tô entendendo nada daqui a pouquinho é bom olha só agora professora minha pergunta fala uma pessoa pode ter cinco ataques cardíacos seguidos esse seguido aí que você fala como assim? no mesmo dia no mesmo dia cinco vários dias no mesmo dia cinco vezes assim? não de tudo seguido não tipo teve um dois minutos depois teve outro pode pode acho que não professora professora tem duas perguntas professora não vai resistir não professora professora pode ser uma professora desiste uma Juliana fala Juliana Deus falou assim ó tia já tá marcado o dia que o ser humano vai pra Marte ah é? verdade isso? não sei não tem vida fala agora Breno não Breno não João né fala João porque os tubarões comem seres humanos seres humanos seres humanos? eles só vão comer João não é o cardápio preferido deles tá? não é tubarão ele só vai atacar o ser humano e se sentir ameaçado vocês fazem a pergunta e começam a falar junto comigo preste atenção então o ser humano não é o cardápio favorito do tubarão o tubarão ele só vai atacar o ser humano se ele tiver se sentindo ameaçado tá? com alguma situação ou se tiver faltando alimento pra ele que no caso aí são outros peixes né ou se ele sentir a presença de sangue do ser humano só nessas três situações professora ao contrário ele não ataca o ser humano e ele também não vai comer o ser humano todo ele pode pegar um braço uma perna uma parte tá? professora eu já vi uma coisa que o surfista agora peraí João peraí João que Isabela tá falando fala Isabela é sobre essa pergunta que eu tinha acabado de fazer tá? não tá maluco já perguntou ele tá me empolhando tu também eu nada sim 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 brando não tem como saber muito não se a praia for se a praia for que a gente chama de marabé eu quero fazer isso não tem provavelmente vai ter a praia todas elas é de marabé é de marabé professora 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 eu tenho que tirar o fone porque aí só vocês falam professora quando eles falam eu não posso ouvir calma professora vou ouvir vocês calma professora calma Breno calma só um minuto eu não tenho sim já pode desativar o microfone tudo que desativou no meu isso tem que pesquisar Juliana eu desativou não não tem oi agora fala João depois Breno Juliana porque os porque é os morcegos eles atacam os seres humanos tipo eles não não os que tem aqui as espécies de morcegos estão perguntando se os morcegos atacam mas eles sugam sangue não as espécies que tem por aqui nessa região aqui que a gente está na cidade eles são morcegos frutíferos eles só comem frutas quando é de uma região assim mais afastada uma região rural de fazenda aí pode sim ter morcegos que a gente chama de que são morcegos hematóforos que se alimentam de sangue porém não é o sangue do ser humano é o sangue de outros animais de uma cabra de um boi assim tá não é do ser humano essa história de que o morcego chupa o sangue do ser humano não é verdade tem até espécies que são hematóforos que se alimentam de sangue mas não do ser humano que são os que o pessoal daqui tá perguntando também peraí não não sim já oi agora fala eu falei no jornal e eu vi que o panda quando ele tem dois filhotes ele só cumpre de um e o outro tava morrendo por que isso? então a gente vai ver quando a gente começar aí nesse grupo dos animais que a gente tá começando hoje que existem animais que eles tem esse processo de rejeição tá eu já contei a história pra vocês do filhotinho do Bentivir? não então na próxima aula eu vou contar existem alguns animais que quando às vezes o ser humano se aproxima daquele filhote a mãe não reconhece mais aquele filhote tem uns que quando tem uma ninhada muito grande acolhem alguns e os outros ficam desamparados cada espécie cada animal tem um comportamento diferente a gente vai estudar isso tá professora Breno Lima fala Breno sabe que se você entrar todo cheio de sangue numa tipo num lugar que tem muitos tubarões se ele tiver um raio de 500 metros de rosto que o cheiro vai vir atrás da pessoa sim sim verdade agora fala Isabela professora 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 eu disse você falando eu não sei se tem aqui no no livro de vocês não não tem como agora daqui a pouco as crianças vão começar a entrar na próxima aula me lembra disso aí a gente comenda professora não amanhã a gente tá falando olha só a gente tá falando que os tubários fazem fezes na água ué qual o problema os peixes todos os peixes fazem não 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 tô falando é já pensou precisamos marcar esta parte aqui ó vamos prestar atenção ô tia como é que os peixes se reproduzem eles se pegam no outro é eles colocam ovos na água não mas como é como é que como é que faz a reprodução que isso é mas eu sei eles não tem nada eles não tem nada não não tem não tem nada entre 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 mas eles conseguem se reproduzir sim eu vou mostrar não sei o que eles têm não tem nada entre mas tem como se reproduzir sim ó caraca tia que isso na parte dos animais pertencem ao filho dos soldados existe uma estrutura chamada motocorda ela é responsável ó vamos marcar esse pedacinho todo aí pela sustentação dorsal do embrião e está presente em pelo menos uma fase de desenvolvimento dos cordados então antes de aparecer a coluna vertebral os animais vertebrados eles têm uma estrutura que vai dar origem à coluna vertebral que é essa chamada notocorda tá nós vamos parar por aqui por hoje que acabou de bater o final não não na semana que vem presta atenção pessoal que tá aí online na semana que vem vocês vão ter que ficar mais calmos porque essa semana a gente perdeu bastante tempo eu deveria estar na página 224 e eu só dei uma página hoje então semana que vem eu vou ter que dar as páginas que eu não dei hoje e mais as da semana que vem tá então João e Breno se controlam é primeiro a gente tem que se controlar eu fiz três perguntas ó pode falar olha só posso e segundo perguntar coisas só da aula porque vocês estão misturando muita coisa quando chegar no grupo dos animais que aí vocês podem perguntar vocês já perguntaram então na semana que vem a gente só vai perguntar de coisas relacionadas ao grupo que a gente estiver falando não vou responder de peixe e boi não vou responder mais de baleia não vou responder mais de tubarão vamos seguir a ordem que o livro for apresentando os animais pra gente na semana que vem nós vamos falar sobre esponja do mar então todas as perguntas vão ser só de esponja do mar tá porque senão a gente não vai conseguir hoje eu tinha que falar sobre a esponja não falei uma da esponja tá então vamos é que essa matéria é muito legal professora é difícil é que a gente ama professora essa matéria a gente ama a ciência é difícil eu sei eu sei eu sei eu sei que a gente não consegue a gente não consegue